Coisas doces, bebe I love you baby Devia estar feliz Porque tu estás feliz Queria ser suí Que te faz feliz Que te beija na boca O homem que te leva ao altar Sonhaste comigo Mas com ele tu estás a casar Porque eu te invadirá Deixei ir Fugir o amor da minha vida Fui imáturo Burro Porque hoje eu choro Estou arrependido E eu Peço aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Peço aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Já te tive na mão Desculpa No meu coração Prometi amor Mas baby Foi tudo jazão Puto imaturo Matumbo Sem foco Birrento Covarde Eu sei que eu fui Agora eu choro Imploro Eu rezo Eu faço de tudo Para te ter de volta Não 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 Dá-me a doer É Sei que estás feliz Mas eu não consigo Aceitar Aceitar Então Peço aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Peço aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Sei que estás feliz Mas eu não consigo Não Não A doer A me doer Não E eu penso aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Penso aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não Para dizeres não E eu Penso aos deuses Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não Para dizeres não E eu Penso aos deuses Grito aos deuses Grito aos mil anjos Grito aos mil anjos Para dizeres não Para dizeres não E eu Penso aos deuses Para dizeres não Para dizeres não Para dizeres não Para dizeres não